Fala aí, YouTube, como é que vocês estão? Ó, no jogo hoje a gente vai jogar 12 Minutes, 12 minutos. Qual que é a vibe desse jogo? A gente tá preso num loop temporal. Isso é o que tinha na sinopse, tá? E a gente tem 12 minutos pra resolver um mistério. Depois de um certo tempo, um assassino chega no nosso apartamento, prende a gente, prende a nossa esposa e nos mata. E a gente fica voltando nesse loop de 12 minutos, onde a gente tem notícias incríveis da nossa esposa, ou que a gente pode brigar com ela, a gente pode dançar com ela. Mano, enfim, em 12 minutos, você fica voltando 12 minutos, você fica retomando decisões pra tentar desvendar o porquê que o cara tá indo te matar e como que você pode resolver isso. Em teoria, o fim do jogo é quando você quebra o loop temporal, você descobre alguma coisa que quebra o loop temporal. Eu joguei em live esse jogo, a gente jogou por umas 3 horinhas e pouco. Eu não vou postar muito dele aqui no YouTube, porque no final das contas, eu tive alguns problemas na gameplay, vocês vão ver. Meitou um pouco, teve algumas paradas que incomodaram, tá ligado? Enfim, é um jogo com um conceito muito legal, mas eu achei a execução dele falha em alguns pontos. Vocês vão conseguir perceber na gameplay. Mas eu queria trazer um pouco dessa experiência pra vocês. O jogo eu joguei pelo Game Pass, que tá de graça. Ele tá saindo, acho que é por 60 conto na Steam, uma parada assim. Eu acho que... Eu não sei se vocês vão gostar. Eu quero saber o retorno de vocês sobre esse jogo. Porque assim, eu fiquei com uma opinião bem dividida, até por isso a gente vai trazer o vídeo dele aqui hoje. Porque eu queria muito saber o que vocês acham do game, assim. Como eu te falei, por um lado ele é genial, por outro eu acho que mecanicamente ele falha bastante. E algumas decisões de roteiro me causaram uma certa estranheza. Mas enfim, depois me fala o que vocês acharam do vídeo aí. O Villa, como sempre, vai deixar muito divertido e muito legal. Eu gostei muito do jogo, mas eu não gostei do que ele me fez sentir. Vocês vão entender na gameplay, tá bom? E é isso. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda pra caramba se inscrever e comentar aí. Tô trazendo uma variedade de jogos bem legal. Mas ultimamente eu dei uma reformatinha no setup, e depois eu mostro pra vocês, tá? Se vocês fizeram meu setup, manda aí nos comentários também. E em breve eu venho aqui com vocês, com mais joguinhos. Porque a gente vai voltar àquela rotina que a gente conseguiu botar semana passada, que eu achei que ficou legal. Tá bom? É isso, mano. Estamos juntos. Um beijo. Bom vídeo. É nóis. E tchau. Está na hora de começar esse incrível jogo chamado... 12 Minutes. Let's go, senhoras e senhores. O jogo, só pra quem não entendeu, é um loop muito louco. Então a gente tem que prestar atenção. A gente vai tá focado. A gente vai tá fazendo aquela gameplay raiz. Aquela gameplay... Tá ligado? Tá ligado? Tem que tá na mente. Vai mexer no rabo. O tempo corre contra mim, sempre foi assim, sempre vai ser... E agora, senhoras e senhores, começamos a nossa aventura em 12 minutos. Um loop temporal que vai te deixar doidão. É isso, né? Aperte para se... Aperte o mouse pra se mover. Clique em um objeto interativo pra usá-lo. O que é interativo? O quadro. O quadro é interativo. Tá, botão direito eu vou pro menu. Quadro. Porta trancada. Porta trancada. Porta da frente trancada. Ué. Ah, porra. Mas eu sei onde a gente esconde a chave. Não. Esqueci minha chave. Espero que a chave ainda esteja na planta. Não, eu acho que tá na planta. É isso que eu ia falar. A gente sempre esconde na planta. Embaixo da pedrinha falsa. Clique e arraste o sistema dos inventários pra combinar eles com outros itens. Porta da frente. He spoils them. Quem fez a sobremesa? Me avisa quando você quiser. Pô, eu quero. Vou lá pegar. Ai, que bonitinho. A casa deles é bem pequenininha, né? Um apartamentinho bem naniquinho. Pô, eu queria... Ela falou que ela fez o quê pra mim? Ela fez alguma coisa. Eu quero comer o que ela fez. Ah, tem coisa na gaveta, ó. Obrigado, eu acho que eu não tô enxergando nada. Ai! Presente? Poxa. Peguei um presente, velho. Roupas de bebê? Qual é o motivo para uma noite tão especial? Falar que é uma boa hora para a sobremesa. Abandonar a conversa. Não, já vou jogar o bebê nela. Ah, eu estraguei a surpresa. Ela achou chatão, velho. Ih, ela perdeu a fome. Ih, caralho. Eu estraguei a história já, velho. Eu estraguei a história, mano. Ela queria uma surpresa. Ué, mano, mas e aí? Eu vou comer eu mesmo, então. Pô, eu estraguei o bagulho, velho. Que chato. Hum, delícia. Peguei. Vou levar para ela, vai. Pagou a conta de luz. Caralho, ela ficou chateadaça, velho. Que eu estraguei a surpresa. Caralho, e eu chatão, mané. Eu fui muito chatão. Oh, nós temos que limpar o closet. Precisa limpar o closet? Por quê? O que tem nesse quadro? Vamos ver o quadro. Espera aí. Nossa, parece muito código Morse, não parece? Bolinha quadrada. Ué, isso aqui, gente, isso aqui é código Morse. Isso aqui é muito código Morse, não é? Beleza. Pediu para eu ligar, eu ligo amanhã. Vamos sentar aqui um pouquinho. Tem um rádio, vamos ligar o rádio, vamos pôr uma musiquinha. Polícia? Não, pode deixar que eu atendo, relaxa. Caralho, a mina bateu uma cabeçada nele. Que isso, ele prendeu todo mundo, velho. Ei, você está me perdoando. O que está acontecendo? Me ajuda, você pode me ajudar? Ai. Por favor, não, 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 não. Por favor, alguém fora! Mano, já estragamos tudo, vocês perceberam que a gente fez tudo errado, né? Oh, f***, isso foi brutal. Oh, Deus. Você está bem. Você está... Você está bem. O que? O que aconteceu? Oi, lá. Falar que parece ser o mesmo dia, falar para ela sobre policial, outros assuntos. Qual é o motivo para uma noite tão especial? Falar que é uma bora para a sobremesa. Você viu? Bom, dê-me um segundo, então prepare para ter a sua mente aberta. Agora eu vou trancar a porta. Qual foi? Ah, a lâmpada deu choque nela. Tem uma caneca aqui. Por que tem uma caneca aqui? Tem uma caneca aqui. Tem uma caneca. Deixa eu colocar água na caneca. Ah, não, é só colher a louça. Beleza. Eu vou pegar a faca. Eu vou ficar com a faca escondida já, velho. O que é esse quadro de ovo, mano? Vou sentar. Vamos deixar ela me contar a surpresa, chat. Olha, luzinha de vela. Hoje tem, velho. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. É, hoje é dia. Desculpa. Desculpa, é que estava bonito. Não, desculpa. Meu Deus, ela já ficou brava. Não, amor, calma. Eu só queria experimentar. Estava muito gostoso. Desculpa, bebê. É que estava tão bonita a sobremesa. Outros assuntos. Desculpa, ar-se por começar a comer sem ela. Mas ainda é especial. Caralho, chatona, velho. Eu peguei dois beijos em uma. Me juntem. É tão bom. Sim, eu acredito que é. Por favor, vamos lá, come aqui. Não, eu sou boa. Vem lá e come o resto sem mim também. Baby. Eu disse que eu sou boa. Mano, parece ser o mesmo dia. Eu sei que isso suena estranho, mas o dia está se repetindo. Uh-huh. Eu não sei como isso funciona ainda, mas, por exemplo, se eu for estrangulado, eu vou voltar para o começo da noite. Provar que o dia está recomeçando. Vamos ver. Escolhe como eu posso provar. Ela ficou brava, né? Muito rápido. Está trancada. Está trancada. Eu quero que fique trancada. O que eu vou prever, eu não sei. Ah! Já sei. Cadê o presente do bebê? O presente não está aqui, ué. O presente era para estar aqui, não era? Por que será que o presente mudou de lugar? Vamos para a cama, fazer um... É louco, mano. Eu não tenho o que fazer. Já sei. Eu vou mostrar a colher para ela. Sai que eu vou abrir. Sai. Não abre a porta. Falar para ela sobre policial. Ele já falou. Pedir para ela não abre. O que? Por que não? Vamos lá, eu sei o que você está falando. Eu vou explicar depois. Só me confie. Ok. Eu quero abrir a porta. O que você quer? Se esconde aqui. Se esconde aqui. Eu tenho uma garantia. Abre-se. Você sabe algo sobre isso? Abre a porta agora ou eu vou pôr-la. Por favor, me diga o que está acontecendo. Eu vou tentar matar ele. Errei. Ah, mano. Meu baluque é muito tonto, velho. Deu tudo errado, mano. Que merda, mano. Esse quadro sempre teve aqui? Eu preciso falar para ela. Vamos já contar logo. Vamos contar logo. Contar que o dia está recomeçando. Provar que o dia está recomeçando. Escolhe como o próximo provar. É... Calma, eu tenho uma ideia melhor. Não, agora eu vou falar para ela que eu sei. E eu estou acelerando muito, porque eu queria ter uma noite de paz. Eu queria que ela me contasse a surpresa. Aí, ó. Porque eu estou vivendo em Lupe. Não está chovendo. Ah, mas ainda não é suficiente, né? Aqui, ó. Interruptor. Ah, mas isso aqui é antigo. Caralho. Ah, não tenho mais nada. Vai chover. Aí, ó. Beleza, eu consegui prever da chuva. Beleza, agora mandamos... Aí, ó. O trovão, a chuva. Falar para ela sobre o policial. Pedir para ela não abrir a porta. Qual o motivo para uma noite não especial? Uma... Não é possível, mano. Ele não... Os assuntos não se completam, velho. Mas eu tenho que pensar... A pílula de dormir. Já sei. Já sei, já sei, chat. Eu vou fazer ela dormir. Por que eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu estou ouvindo os passos. Dá a faca para ela. Que? Assassino? Não, mas eu quero dar a faca para ela. Por que você vai matar ela? Como é que eu dou a faca? Dá a careca. Eu não quero matar ela. O jogo não me dá opção, velho. Ele está me mandando matar ela. Eu não vou matar ela, tio. Não é isso. Eu queria que ela fingisse que está morta. Para o cara não matar ela. O telefone. 911. Contar sobre o policial. Eu queria fazer... Eu não consigo arrastar ela para o armário. Eu não consigo, velho. Fodeu, chegou. Chegou, chegou. Sim, é ele. Falar que é uma boa hora para a sobremesa, não é. O que é que nós fazemos? Vamos abrir a porta. Apera a porta. Espera. Você sabe o que ele quer. Apera a porta agora ou eu vou derrubá-lo. Fica aí, fica aí. Deixa ele te pegar, não tem problema. Não tem problema, deixa ele te pegar. Não. Espera. Você sabe o que ele quer. Você pode fazer ele ir embora? Tá, vamos ter frieza agora. Ela me entregou, velho. Tem uma ideia. Já desenhou um plano inteiro na cabeça, peraí. Conta a sua polícia. Tem alguém que se rompe no meu apartamento. Ele tem uma arma e ele vai me matar e minha esposa. Trabalhando uma unidade agora, para ir para um lugar seguro. Quando eles chegaram aqui? Ele está quase dentro. Eles deveriam estar lá em 15 minutos. 15 minutos? Não podemos esperar 15 minutos. Não, 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 não. Espera. Vamos fazer o descer. Acabou a surpresa. Vamos fazer. Só dê-me um segundo. Tá, para de estragar as coisas, Patife. Para de estragar as coisas. Calma. Porque eu preciso muito que ela pegue... Ai, caralho. Eu tenho que ter isso arrumado, bebê. Alguém vai se machucar. Calma, beleza. Enganamos. Ah, mas ela sentou ali, velho. Aí me lascou. Beleza, não. Deu certo. Vamos comer. Beleza. Ó, ela pegou. Ela pegou, beleza. Eu também vou pegar a minha. A dela tem as pílulas, a minha não. Por que você não vai deitar? Vai para a cama deitar, vai dormir. Beleza, mano. Chat, até o momento tudo funcionando. Consegui fazer ela deitar. Tranquei a porta, beleza. Moleque, é agora. Eu armei o plano. O prato. Tem uma grade de ventilação. Eu preciso depois... Beleza, beleza. Calma, calma. Moleque, a gente armou tudo. Ele vai arrombar, não vai entender nada. Vai ver ela dormindo. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, eu sei que você está em casa. Abre a porta. Eu tenho uma garantia. Abre a porta. Abre a porta agora ou eu vou a cair. Você pediu por isso. Abre a porta. O que é isso? Ele desmaiou Ele tava molhado, ele tomou o choque Vai caralho Papai, não se esqueça de ligar antes da sessão, ok? Você sempre se esquece E depois eu tô muito cansada Boa sorte, hoje eu vi como você estava estressado Queria que estivesse aqui comigo Câncer é um saco, te amo De abelinha Quem é a abelinha? Ah, nem fudendo Ah, nem fudendo Ah, mano Ah Ah Ah, velho Ah, nada a ver, mano Mano, até agora, beleza Tudo dando certo Não, burro Vai, levanta, levanta rápido Vai, vai, vai Vamos trancar a porta Beleza Recolhe a vela Recolhe a outra vela Recolhe a caneca Recolhe a colher Recolhe o prato Pega a faca Desliga o rádio Fecha a porta do banheiro Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Não Beleza É agora, Sartre Agora ele vai derrubar A gente vai tentar prender ele pelo pé e pela perna Vai, vai, trouxa Vai dar um rolê no banheiro Não vai ver nada Porque é burro What the Tá Pega tudo Ah, no jogo não deixa, velho Tenho uma ideia Tá, é o telefone dele Abelhinha, plano de saúde Nossas repetidas tentativas de cobrar o saldo Devido a sua conta Foram notar a sua conta Uma agência Para evitar a negativação do seu nome Se ajudaram a estar em contato conosco Para fazer um pagamento ontem, tá? Estou exausto Só queria Que você estivesse aqui É tão injusto Muito obrigado por me apoiar, papai A mamãe ficaria orgulhosa Você me deixa mais forte Eu odeio como eu me sinto Depois das sessões Aqui me é um saco Queria que estivesse aqui semana passada Aqui tem mim, papai Também Ah, nem fudendo Nem fudendo Não, nem fudendo Nem fudendo Que esse maluco Parou Não Ela tá com um livro Ela tem chaves da casa E ela tem o presente A roupinha 9-1-1 Filha da pu... Tá, deixa eu ver as mensagens do celular De maridão Quase saindo Maridão, maridão, maridão Tinha alguma coisa faltando Ou fora do lugar Não notei nada diferente No apartamento Semana passada Oi amor Esqueci as chaves de novo Eu sei, eu sei Se alguma gente fizesse uma cópia E escondessem em algum lugar Na entrada Chegando no trabalho Você tá melhor Vomitar é uma droga Mas até assim você fica sexy Quase saindo do trabalho Desculpa, eu vou atrasar de novo Já não tenho no intervalo Liga pra abelhinha Boideia, 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 boideia Pera, cadê o celular? Chamar a abelhinha Calma, mas se eu ligar Do telefone do pai dela Vamos ver Filha da mãe, velho Será que tem algum... Bom, as mensagens a gente descobre isso Que ele tem uma questão De plano de saúde Ah, deixa eu ligar Pro plano de saúde Será? Ah, mas eu fiz tudo, velho Agora a gente vai entender Quem que ele veio pra matar Porque agora eu não reagi Não fiz nada Perguntar sobre a filha Ele me mata Ah, não importa Olha, eu... Tudo bem Não sei Não tem outra palavra A você não tem que me citar Você está sob o arresto Por o suicídio do seu pai Há, pelo suicídio do seu pai Não, 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 isso não é certo Calma Você sabe o que é isso Agora, onde é o quadro do pai? Mãe, por favor Você tem que estar pensando Em alguém outro Não, não, não Não estou brincando Digo, me diga onde está a camisa I'm not lying, please don't hurt us Honey, tell him He can't help you, just you and me Tell me where the watch is And we all go our separate ways I'm telling you, I don't know about any watch Okay, let's just see Look, I don't know No, 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 no No, please, okay Just stop, just stop, please I'll tell you, just don't, don't hurt him Please, the watch Ah, ela ia falar Ela ia falar onde está o tal do relógio Ela vai deixar ele me matar, mano Mas que assassino, filho de uma puta Nossa, velho Tô puto, tô muito puto Mas tá bom Tem uma parada que eu posso fazer Tive opção, eu tive que fazer alguma coisa Chate, 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 chate Chega, por hoje chega Não, não, eu cansei Eu cansei, eu não vou jogar Mano, ele é incrível E eu quero zerar isso aqui E a gente vai zerar juntos E eu espero Mano, mas eu vou parar Por hoje eu vou parar Porque não dá mais Eu cansei Não, esse jogo me quebrou, mano Por hoje chega Não, por hoje chega Por hoje chega Eu tô cansado Eu tô cansado, tô cansado Mas foi bom Foi bom, foi legal Me diverti pra caralho É um belo jogo Eu quero zerar Eu quero ver o que vai acontecer Mas a gente não vai fazer isso hoje não É nóis Tamo junto Até a próxima E eu fui E eu fui